Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer sobremesa hoje? Sobremesa maravilhosa e bem fácil de fazer. Vai fazer sucesso aí, viu gente? É bem fácil de fazer, mas é aquela sobremesa assim, de respeito, que todo mundo vai olhar e já vai babar de vontade. Vamos lá? Upa, demorou, hein? E pra começar a nossa receita, pega aí o seu liquidificador. E receita com liquidificador é tudo de bom, porque é tudo bem rápido de fazer, né? E o primeiro ingrediente que a gente vai colocar é uma lata de leite condensado. Próximo ingrediente são duas caixinhas de creme de leite. Uma xícara de 240 ml de leite em pó. Vou colocar esses ingredientes pra liquidificar e daqui a pouquinho eu volto com o último ingrediente que nós vamos pôr nessa parte da receita. Todos os ingredientes aqui já prontinhos. Agora eu vou colocar mais um ingrediente que a gente vai preparar aqui conforme a instrução da embalagem. Aqui eu tenho um envelope de gelatina sem sabor. Eu vou colocar 5 colheres de água pra hidratar. Agora a gente mistura bem a gelatina com a água. Agora é só esperar 5 minutinhos pra ela hidratar. 5 minutinhos depois eu vou levar essa gelatina pro micro-ondas e deixar apenas 15 segundos até ela derreter. Agora a gente põe a gelatina. Coloca pra liquidificar de novo até a gelatina se homogenizar bem com os outros ingredientes. O último ingrediente que nós vamos colocar nessa receita é essa bolacha aqui que todo mundo ama. Coloquei num pacotinho que a gente vai dar uma despedaçada nela, sabe? Uma quebrada, uma leve quebrada nessa bolacha. Mostra aqui pro pessoal, amor. Vou dar essa bolacha. Essa bolacha aqui, gente, ó. Que a gente ama, né? Eu coloquei quase o pacote todo. Eu só deixei duas bolachinhas pra enfeitar a receita depois. Coloquei ela dentro de um saquinho e eu vou usar o pau de macarrão aqui. Só que eu não quero ela muito esfarelenta. Eu quero quebrar pedaços grandes dela pra gente encontrar mesmo no meio da receita. Vamos lá? Vamos lá, hein? Ó. Acho que deu, pessoal. Agora a gente coloca essa bolacha quebradinha aqui na receita. E agora não pode bater mais, né? Não, porque senão vai ficar tudo uma coisa só. Agora, ó, só vou mexer assim, ó. Nossa, olha que linda que vai ficar essa receita. Uau. Não tem como dar errado. Agora é só escolher uma travessa, gente. Colocar. Travessa 24x17, hein, pessoal? Aí, maravilhoso. Nossa, já tá bem cheirosa, viu? Eita, bem bonito também, né? Esse chocolate aí da bolacha. É, dá um destaque bem legal, né? Agora, pessoal, é só levar pra geladeira e esperar essa sobremesa atingir consistência. É aquela sobremesa, assim, ótima pra gente fazer de um dia pro outro ou fazer bem de manhãzinha pra depois do almoço tá pronto. Enquanto a nossa sobremesa tá ali na geladeira, vamos conversar? Vamos conversar sério agora? Você já é inscrito no nosso canal? Já se inscreveu? Se você ainda não é inscrito, tá chegando aqui agora, ou já assistiu o nosso vídeo, mas não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? Aperta aí o botão inscrever-se e ativa o sininho pra você receber notificações toda vez que a gente posta vídeo novo. Aí você vai ser avisado. E já deixa aquele super curtir pra nós, que é super importante pro nosso trabalho. E comenta aqui, me diz de onde você é, se você tá gostando da nossa receita, quero conhecer, quero saber quem é que tá assistindo nossos vídeos. A nossa sobremesa ficou três horas na geladeira e mostrei pro pessoal, amor. Olha que delícia! Que consistência maravilhosa! E como disse o Cazu, né, esse contraste do chocolate aqui com o creme branco ficou a coisa mais linda. Tá, dá vontade de provar agora. Ah, é? Tá pronto, daqui a pouquinho é sua vez, tá? Pessoal, lembra que eu guardei duas bolachinhas assim pra colocar? Vou abrir a gelatina aqui, ó, porque eu quero que essa bolachinha, ela fique em pé, tá vendo? Fica mais bonito, né, Cazu? O que você acha? Tá, a coisa mais linda, como vocês viram. Agora chegou a parte boa, que é provar, né? Gente, surreal essa sobremesa, surreal. Isso aqui tem uma cremosidade tão absurda. A gente consegue sentir muito a textura do leite em pó e a textura da bolacha aqui, ela fica macia, sabe? Dá uma textura muito gostosa mesmo. Tenho certeza que você vai amassar a sobremesa. Assim, além de ser fácil, ela serve pra qualquer ocasião. Todo mundo vai amar e achá-la super bonita. E aí, gente, gostou da nossa receita de hoje? Espero muito que sim, porque foi feito com muito carinho pra vocês que estão aí assistindo. Então, se você gostou do nosso vídeo, você já sabe. Curte, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Um grande beijo pra você. Tchau! 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 Tchau!